TChit Tun 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 Ae DJ UMPC É que nem o Mano Brown falou Mostra PC Escul örn Có요 Será que que faz Aê Aê AMO Essa é mais uma do DJ NALU A×26 Deus Me Lividad B�� Por essa DJ UMPC Por ela eu for toda a esfera Nova moda na favela que deixa gerar embrasada É o lança de coco, é o lança gelar É o lança de coco, é o lança gelar É o lança de coco, é o lança gelar Quem não vá fora não transa, chacoalha lá tá no alto É o lança de coco, é o lança gelar Olha o lança, olha o lança Menina do baile a perereca elas lança Descobre a nova forma, ima das piranha Levanta a lata do lança, chacoalha a balança Se derrubar meu lança, varus tapa vai tomar Se derrubar meu lança, varus tapa vai tomar Pega lá, pega lá, pega lá, não lança pra vai furar Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá, não lança pra vai furar Pega lá, pega lá, pega lá E aí DJ UMPC, é que nem o Mano Brown falou Gosta, pensa escuro, como é que faz Ai, ai, ai amor, essa é mais uma do DJ maluco Deus me livre, louco Por essa DJ UMPC, eu vou todo esperar O canal funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo! Mordo!